Eu sou o Paulo Branco, médico, proctologista. Vamos falar sobre o sedentarismo dos brasileiros? Olha só, você pratica, você chega bem aos 50, com uma qualidade de vida, um estilo de vida, bem feito a partir dos 40 anos de idade. Não adianta chegar aos 50 e querer passar por um estilo de vida que a ciência dita fala como saudável. Então, olha só, o sedentarismo, nos últimos dois anos, a mudança de hábitos, digamos de uma pandemia, as mudanças de hábitos, delivery, comida por delivery e o home office, acelerou uma tendência que já havia de aumento no sedentarismo entre os brasileiros. 46% da população brasileira é sedentária, olha esse número. E mais espantoso, esse sedentarismo é uma relação direta com quem? O infarto, com as doenças cardiovasculares, que são as que mais matam os brasileiros. 30% do infarto, responsável por 40 mil mortes. Desculpa, 400 mil mortes. O IAM, o infarto agudomiocárdio no paciente, na pessoa sedentária. São doenças crônicas, como o Alzheimer. E também, olha a demência, a demência senil, presente em 30%, o indivíduo tem uma vida sedentária ao longo dos anos. Não é? Esse sedentarismo é progressivo com a idade. Ele é progressivo com a idade. 15 a 19 anos, 32%. 20 a 24 anos, 33%. Olha o que vai aumentando. Vai aumentando. E olha esse dado aqui embaixo. 85% dos jovens estão sedentários. Impressionante, né? Esse número é devastador. Lembra as doenças crônicas lá na frente. Você planta os 30% nos 20%. Então, nesse caminho aqui dos jovens, a doença crônica vai ter alta incidência. IAM, Alzheimer, demência. 50% dos brasileiros estão acima do peso. Aqui, 50%. Agora, olha só. Sedentarismo, 45%. Praticante da atividade física, 22%. 28% e aqui 25%. Praticante de esporte. Olha o sedentarismo, é a metade. E praticante de esporte, muito baixo. Tá bom? Muito bem. Olha a senhora aqui. Olha a cadeirinha de trabalho, gente. Dia inteiro trabalhando. Demos cheiro de vida. Resultado, mulheres e homens. Mulheres, 51,5%. E homens, 39,8%. Não fazem nada. Work rolling. Zero. São sedentários. Não é? Então, e aqui? E o telômetro? E a longevidade? A degeneração do telômetro. O que acelera o processo de degeneração celular e o envelhecimento precoce. O exercício físico anda na outra via. Ele retarda esse envelhecimento. Enquanto o sedentarismo acelera o envelhecimento, o exercício físico retarda o envelhecimento precoce. O processo de degeneração celular. Né? O exercício físico, né? Mantém a longevidade com massa magra. Mantém a flexibilidade e a força. Então, não seja sedentário. O teu final não vai ser bacana. Vai ser com uma doença crônica. Tá bom? Se mantenha saudável. Tenha um estilo de vida saudável. Tô Paulo Branco. Entra no meu canal de vídeos. Proctologista do Tô Paulo Branco. Se inscreveu a ativar ação para receber os novos vídeos. 2.500 vídeos. É o maior conteúdo do mundo. Vai no meu site Atlas. Muitas fotos do ex-anais também. Mais de mil fotos ilustrando 290 artigos inscritos. www.doutorpaulobranco.com.br Reis sociais, Facebook, arroba proctologista. Instagram, arroba doutor Paulo Branco. Um abraço. Faça o exercício físico. Se alimente bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho